O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o programa Ponto de Vista. Olá, eu sou o professor Ricardo Lengruber. Nós hoje vamos conversar sobre o mundo do trabalho nessa época de pandemia, nesse tempo de isolamento social e os impactos disso no mundo do trabalho, dos empregadores, dos empregados, enfim, patrões e empregados à luz da Justiça do Trabalho. Nosso convidado é o doutor Luiz Guilherme Bueno Boim, juiz substituto da Justiça do Trabalho na primeira região, no Tribunal Regional do Trabalho, na primeira região. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, da vinheta de abertura, a gente volta para conversar sobre a pandemia, o Covid-19 e o mundo do trabalho. Olá, nós estamos começando o programa Ponto de Vista de hoje. Está entrevistando o doutor Luiz Guilherme Bueno Boim, juiz do trabalho, na primeira região do Tribunal Regional do Trabalho, aqui no Rio de Janeiro. Doutor Luiz Guilherme, muito obrigado pela sua presença na TV Zoom, no programa Ponto de Vista. É um prazer recebê-lo. Nós queríamos, nesse momento, doutor, qual é o impacto dessa pandemia, desse momento difícil que todos nós estamos vivendo, de isolamento social, e que tem afetado diretamente o mundo do trabalho, as pessoas, trabalhadores, empregadores. Na visão da justiça do trabalho, de alguém que está lá, na qualidade de juiz, resolvendo e dirimindo questões muito sérias na vida concreta das pessoas, das empresas, qual é a visão? Afinal de contas, o que está acontecendo? Qual é esse momento que nós estamos vivendo? Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. É um prazer falar com vocês. E, como todo mundo sabe, é um momento excepcionalíssimo, não só para o mundo do trabalho, mas para todas as áreas, para toda a sociedade, para o mundo inteiro. Não foi uma coisa localizada, é uma coisa mundial. E, obviamente, por questões mais práticas e, principalmente, do isolamento, para o mundo do trabalho, o impacto foi gigantesco. Primeiro, a gente pode perceber que a maioria das medidas provisórias, quiçá todas elas, versa sobre direito do trabalho. Se não toda, todo o teor delas, alguns artigos, para justamente poder regular esse momento de excepcionalidade. Porque a CLT, na nossa Consolidação das Leis do Trabalho, ela prevê as regras gerais. E, como qualquer legislação, não tem como prever todas as hipóteses. E jamais pensaríamos numa hipótese dessa, de pandemia, generalizada mundialmente, para poder regular as relações de trabalho lato senso. Não só as relações de emprego, mas também as relações de trabalho. Seja a questão do avulso, seja a questão do portuário, a questão dos direitos de greve e tudo mais. Como determina a Constituição lá no artigo 114. E o que nós percebemos na Justiça do Trabalho, nesse momento de isolamento, com a ausência de atendimento ao público, suspensão de prazos até o dia 4 de maio, que voltaram os prazos, a ausência de audiências e agora com o retorno de audiências telepresenciais, é uma novidade não só para os juízes, desembargadores, servidores, mas também para os advogados e para as próprias partes. Por quê? Por conta dessas suspensões do isolamento, o que foi determinado? A Justiça do Trabalho continuou funcionando. Todos os servidores, juízes, embargadores, trabalhando de casa, home office, e tentando zerar os passivos de secretaria, com expedição de alvarais, despachos, decisões, sentenças. E com isso, com esse tempo todo, foram quase 30 dias de suspensão, e com todo o passivo zerado, viu-se o Tribunal Superior do Trabalho, na qualidade hierarquicamente superior, como o corregedor geral, os ministros acharam que deveríamos voltar com as audiências. No primeiro momento, foi facultativo para os juízes, e a partir de semana passada, com início agora em 4 de maio, é obrigatório para os magistrados e desembargadores. Só lembrando que para as partes e para os advogados, isso ainda é uma faculdade. Eles não são obrigados a terem suas audiências virtuais. Tudo bem? Mas o que acontece com tudo isso? Nesse momento de pandemia, e a gente trabalhando de casa, a gente percebe, primeiro, o grande número de demissões. Porque antes da medida provisória, houve um desespero dos empregadores, que não tinham mais como arcar com o pagamento dos seus empregados. Então, houve um boom de demissões. E após a regulação pelas medidas provisórias, tanto a 927, principalmente a 936, que os empregadores começaram a se organizar e conseguir suspender ou reduzir a jornada de trabalho e salário desses trabalhadores. Mas o que eu percebo hoje na justiça do trabalho, principalmente, são ações que versam sobre verbas recisórias, basicamente, ou seja, foi dispensado e não recebeu as verbas, e sequer as guias para sacar FGTS e se habilitar no seguro-desemprego, e muitos pedidos de tutela de urgência, as antecipações de tutela antes do CPC, as tutelas de urgência para os empregadores conseguir liberar e sacar o FGTS deles, independente das medidas provisórias autorizarem o saque a partir de junho agora. Mas, nesse primeiro momento, a demanda está sendo essa. Doutor Luiz Guilherme, está claro para todo mundo, independente do conhecimento maior ou menor sobre o mundo jurídico, sobre o mundo do trabalho, que o momento é excepcional, o momento demanda de todos nós muita sabedoria, muita cautela. No mundo do trabalho, tanto do lado de empregadores quanto de trabalhadores, é um momento muito difícil, a gente reconhece tudo isso. O senhor mencionou a questão das medidas provisórias colocadas pelo presidente da República, pelo governo federal, e o fato de que boa parte delas, se não a totalidade, versam sobre o mundo do trabalho, sobre direito do trabalho, porque é a questão urgente, digamos assim. Eu diria, salvo engano, que depois da questão da saúde pública numa pandemia, a questão do trabalho, do salário, a questão do sustento das pessoas, é a questão mais importante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, explicasse para o nosso telespectador, que é leigo e que não conhece o assunto do ponto de vista técnico, o que é essa medida provisória, especialmente a 936, que o senhor mencionou, que versa sobre a possibilidade de redução da jornada de trabalho, suspensão do contrato de trabalho, em que medida isso auxilia esse momento tão delicado que a gente está vivendo? Pois é, eu concordo plenamente contigo, Ricardo. Justamente, depois da saúde pública, o direito do trabalho é o segundo assunto, digamos que, por conta justamente dessa questão da economia, de circular o dinheiro, nós vivemos num capitalismo, e com relação às medidas provisórias, o próprio nome já diz, ela vigora provisoriamente, e com uma autorização constitucional, o presidente da República, ele tem essa competência de editar essas medidas provisórias, porque no momento de urgência, a gente não consegue ter uma tramitação de um processo legislativo comum, passando pelas casas legislativas, até que seja sancionado pelo presidente. Então, a Constituição autoriza, em determinadas matérias, o direito do trabalho é uma delas, e o presidente, por conta dessa excepcionalidade e urgência de tratar o assunto, de sustento, de dinheiro, de pagamento de salários, editou a medida provisória, e a 936, ela vem, ela inteiramente, sim, ela regula o direito do trabalho, e trata desse benefício emergencial, desse programa emergencial, que autoriza os empregadores, junto com os trabalhadores, com os empregados, mediante acordo individual ou negociação coletiva, fazer a redução do salário, mediante uma redução de hora na prestação de serviço, ou a suspensão contratual, justamente para tentar fazer valer, nesse momento de excepcionalidade, que muitos, ou, digamos, a maioria dos empregadores, estão deixando de ter a sua receita, totalmente ou parcialmente, dependendo da atividade. Então, essa medida provisória, 936, mais uma vez, é provisória, ela tem uma vigência de 180 dias inicialmente, e, nesse caso, ela, se não for convertida em lei, ela perde a sua vigência, porém, tudo que foi regulado enquanto ela estava em vigor, ela existe no mundo jurídico, então, nós não podemos fechar os olhos, então, tudo que foi feito durante a sua vigência é perfeitamente válido, obviamente, desde que respeitadas as regras dos artigos da própria medida provisória. E, por conta dessa urgência, que os empregadores, para evitar uma demissão em massa, para evitar um desemprego em massa, ela veio para tentar manter os contratos de emprego íntegros durante o momento de excepcionalidade. Ok. Doutor Luiz Guilherme, é claro que não se deve pedir recomendação, conselho a um juiz, mas, nesse momento, o que é que o senhor diria na qualidade de alguém que avalia a legislação e aplica essa legislação do ponto de vista prático para o trabalhador, para os empregadores, quais são as atenções, quais são, digamos, os cuidados que são necessários nesse momento. Já concordamos aqui que nós estamos num momento de excepcionalidade, já concordamos com o fato de que a legislação é, com todas as suas limitações, com todos os problemas que existem no país, ela é um mecanismo que nós temos para tentar manter as coisas minimamente organizadas. Mas quais são os cuidados? O que é que o empregador deveria observar com bastante atenção nesse momento e os trabalhadores deveriam atentar também nessa hora tão difícil? Justamente, por ser uma questão de excepcionalidade, voltando um pouco para o magistrado, um dos trabalhos que o juiz e os desembargadores fazem é interpretar a legislação. E o que a gente diz é que se a legislação é boa ou ruim, ela tem que ser aplicada enquanto não houver uma declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou de constitucionalidade, mas toda legislação ela é passível de interpretação. E aquela primeira interpretação que todo mundo faz é a interpretação gramatical literal. É o que está escrito. Você não faz uma interpretação restritiva ou extensiva ou uma interpretação analisando a luz da Constituição, por exemplo. O fato é que a Constituição está no ápice. Então, qualquer legislação infraconstitucional, como é a medida provisória, deve respeitar a Constituição. E, ultrapassada essa parte de interpretação, o que eu acho é o seguinte, o acordo individual foi até uma decisão recente agora, do Supremo Tribunal Federal, que estava justamente analisando, salvo engano, o artigo 11 da medida provisória que falava da questão do acordo individual dever ser chancelado pelo sindicato. Então, isso estava com efeito liminar. O ministro Lewandowski, salvo engano, liminarmente, ele suspendeu essa interpretação, ou melhor, determinou que deveria passar pelo sindicato, mas quando foi ao pleno, a maioria dos ministros entendeu que não precisaria da chancela do sindicato. Bastaria uma comunicação, o sindicato não precisa concordar ou discordar. Então, eu acho que isso está suprido por conta dessa dúvida que os empregadores e os próprios empregados poderiam ter. Então, basta um acordo individual. Mas o que nós sugerimos, e isso não é só a magistratura, o Ministério Público do Trabalho e os próprios sindicatos, é muito melhor, Ricardo, você ter uma negociação coletiva que valha para toda a categoria do que você ter acordos individuais entre um empregado e o seu empregador. Se a gente tiver uma negociação coletiva, ou seja, o sindicato patronal com o sindicato dos empregados, aquilo vai vigorar para toda aquela categoria naquela unidade territorial, naquela base territorial. Então, isso evita você ter acordos distintos. e isso evita, inclusive, você ter discrepâncias entre um empregado ou outro. Então, nesse primeiro momento, a ideia é ter a negociação coletiva. Mas, sendo inviável, o acordo individual é plenamente válido, segundo a medida provisória. Dr. Luiz Guilherme, no caso de algumas categorias que já conseguiram nos últimos dias viabilizar os acordos coletivos, esses acordos coletivos, eles necessariamente prevalecem sobre os acordos individuais ou, ainda que haja acordos coletivos, é possível haver acordos individuais? Então, eu já soube aqui na nossa cidade de Nova Friburgo que dois sindicatos já fizeram uma convenção coletiva a respeito da, disciplinando, digamos, a redução e a suspensão dos contratos. Isso foi feito durante o momento, salvo engano, foi o primeiro a ser registrado do Estado do Rio e segundo informações dos próprios advogados que representam os sindicatos. Então, essa categoria já está resguardada e está tranquila porque vai valer para toda a categoria, não só para um empregado ou para uma empresa. Não é isso? Vai valer para todos os empregadores daquele objeto social, daquela categoria e dos empregados idem. Então, não tem necessidade de ter, de existirem acordos individuais se já existe essa negociação coletiva. Por quê? Para o sindicato também é um problema complicado porque o sindicato pode ter essa negociação coletiva e um empregado pode dizer que não concorda. Por isso que, pela lei, pela previsão da CLT, existem as assembleias justamente para terem os votos e a maioria decidir. Democracia, o que a maioria decidir se aplica para todo mundo. Então, não há porquê fazer acordo individual se você tem a negociação coletiva. Mas, na inexistência de uma negociação coletiva, pela medida provisória, esse acordo individual é plenamente válido e, claro, Ricardo, eventuais abusos, isso vai ser levado, mediante ação individual ou até coletiva, ao crivo do judiciário justamente para analisar se aquelas cláusulas ou aquela é válida ou não. ótimo. Bom, nós estamos hoje conversando com o doutor Luiz Guilherme Bueno Boim, juiz substituto do trabalho na primeira região aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos dialogando, esclarecendo questões sobre esse momento tão difícil que a gente está vivendo e o impacto disso da pandemia, do Covid-19 no mundo do trabalho. Nós vamos fazer um intervalo muito rápido e daqui a pouquinho eu conto com a sua audiência para a gente continuar conversando sobre algumas questões que ainda são tão importantes da gente esclarecer. Daqui a pouco. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta. O programa Ponto de Vista de hoje está entrevistando o juiz substituto do trabalho, o doutor Luiz Guilherme Bueno Boim sobre o mundo do trabalho, sobre legislação trabalhista, sobre as excepcionalidades desse momento da pandemia do Covid-19 e tudo o que reverbera no mundo das empresas, no mundo dos trabalhadores e trabalhadores aqui em Nova Friburgo e no Brasil como um todo. Doutor Luiz Guilherme, nós falávamos no bloco anterior sobre acordos coletivos, sobre a negociação entre patrões e empregados, etc. Queria fazer uma pergunta bastante objetiva. Há muitas convenções, acordos trabalhistas que estão vencendo nesse momento. Alguns venceram em abril, outros estão vencendo em março. Como é que fica essa situação? Esses acordos deixam de valer? como é que é a cobertura, digamos assim, desses trabalhadores com relação aos seus contratos de trabalho, de emprego e qual é a posição, digamos, da Justiça do Trabalho nesse momento? O que fazer? O que esperar? Pois é, Ricardo. É curioso que, inclusive, como a gente falava nos outros blocos, além das demandas de verba recisória e expedição de alvará para FGTS, temos também, eu já analisei duas demandas distintas aqui nas varas da região da Serra, justamente ações da diretoria do sindicato pleiteando a prorrogação dos mandatos para evitar um caos no sindicato, porque normalmente são diretores que precisam assinar cheques, precisam movimentar financeiramente o sindicato e o Código Civil ele analisa e autoriza perfeitamente em casos excepcionais essa prorrogação dos mandatos até que se possa, no caso das convenções coletivas ou dos acordos, poder a categoria fazer assembleias. Mas é interessante que eu até usei como exemplo um sindicato na cidade de São Paulo que eles conseguiram fazer assembleias virtuais. Eles usaram essas plataformas e conseguiram mandar as notificações e publicar os editais como determina a lei para fazer uma nova eleição antes que termine o prazo dessas convenções. Então, o que eu sugiro são aqueles sindicatos que conseguem que tem um aparato para fazer isso que possam fazer essas assembleias virtuais para evitar de ter um problema como você bem explicou. Ou seja, acabou o acordo, acabou a vigência, aqueles benefícios não integram mais os contratos de trabalho como anteriormente se entendia por conta da reforma trabalhista. Então, acabando, acaba a vigência, acaba tudo. Tudo que foi regulamentado ali deixa de existir no mundo. Por isso que é uma sugestão quem consegue fazer essas eleições virtuais, essas assembleias virtuais, caso contrário, que seja autorizado judicialmente a prorrogação desses mandatos e, claro, se houver autorização da categoria, que também se estenda a vigência dessas convenções e acordos coletivos até que se possa fazer presencialmente uma nova assembleia e possa haver nova regulação e novas discussões da categoria para uma nova convenção. Doutor Luiz Guilherme, uma dúvida que eu tenho pessoalmente, acredito que muitos dos nossos telespectadores também tenham, é de natureza técnica, mas é muito objetiva. Suponhamos que uma determinada categoria não consiga fazer a renovação do seu acordo, uma nova discussão e, portanto, a renovação dele. O que é que acontece do ponto de vista trabalhista com esse empregado que já está na empresa, que já está trabalhando? ele perde os direitos da convenção na qual ele foi contratado, há algum tipo de alteração na sua estabilidade, nos seus direitos adquiridos, enfim, qual é o risco, digamos assim, que o empregado que está na ativa, nesse momento tão delicado, ele pode sofrer? Então, como eu havia falado, por uma alteração legislativa, o que está previsto em um acordo ou em uma convenção coletiva, ela vigora enquanto tiver vigente aquele documento, não é isso? Então, encerrou, por isso que a gente chama de data base, que normalmente são as datas base do sindicato, por exemplo, dos bancários, normalmente em agosto, setembro e assim sucessivamente. Dependendo da categoria, então, digamos, você tem o seu acordo ou a sua convenção coletiva, acabou a vigência desse acordo, o que está previsto naquele acordo, ele não integra o contrato de trabalho do empregado definitivamente e ele cessa, os efeitos cessam naquele momento do seu termo final. E, obviamente, o que está previsto nesse acordo, normalmente, é um plus do que já tem minimamente previsto na legislação e na própria Constituição. Óbvio que tudo que a gente analisa, sempre a gente tem que olhar à luz da Constituição Federal. Então, a gente pega lá o artigo 6º em diante, que fala dos direitos fundamentais, dos direitos sociais e, principalmente, o artigo 7º, com todos os seus incisos e lá é o que minimamente deve constar nos contratos de emprego, de trabalho subordinado ou de emprego. Ok? E, dentro disso, o que tiver previsto num acordo ou numa convenção cessou a sua vigência e não é o que está minimamente previsto na Constituição, perde a vigência, aquele empregado perde o direito àquele benefício. Digamos, um auxílio alimentação, uma cesta alimentação, a própria garantia de emprego de um dirigente sindical desse, benefícios de garantia de emprego pré-aposentadoria, etc. Então, por isso que é importante os dirigentes ficarem atentos para não deixar que o prazo expire ou fazer uma assembleia se der para fazer virtual ou tentar judicialmente essa prorrogação até que seja possível uma assembleia presencial. Então, do ponto de vista prático, o que nós temos é basicamente o seguinte, trocando em miúdos, aquilo que está garantido pela Constituição e pela CLT fica mantido naturalmente. Aquilo que está apenas garantido pelas convenções, pelos acordos, cessa com a expiração da data base. Então, por isso é importante trabalhadores se mobilizarem nesse momento ao máximo para poderem manter, fazer a mantença dos direitos adquiridos por conta dos seus acordos trabalhistas. Doutor Luiz Guilherme, todos nós, brasileiros, temos uma certa desconfiança com o poder público de uma maneira geral e isso é verdade com relação ao executivo, com relação ao legislativo e, infelizmente, também com relação ao poder judiciário com todas as suas instâncias. porque a gente entende que são poderes muito burocratizados em determinados momentos, muito lentos, morosos. E eu presumo que nesse momento de pandemia, de isolamento social, da impossibilidade da gente comparecer aos locais de trabalho, por exemplo, isso dificulte muito o trabalho. Queria ouvir do senhor um pouco como é que está sendo a rotina da justiça do trabalho aqui em Friburgo, no estado do Rio, no Brasil. Ela está funcionando, existe a possibilidade de um empregado, de um empregador que tem uma demanda séria nesse momento, urgente, que precisa ser reclamada urgentemente. É possível fazer isso ou a gente vai ter que esperar passar tudo isso para poder acessar a justiça do trabalho? Perfeito. Uma coisa é a audiência telepresencial, que a gente já havia comentado aqui rapidamente, nos outros blocos. Outra coisa é o funcionamento da justiça. O que o isolamento e a quarentena não nos permite é o atendimento telepresencial, o atendimento presencial. Ou seja, as varas estão fechadas para atendimento ao público como qualquer órgão público. É isso? Porém, o judiciário continua funcionando. E especificamente em relação à justiça do trabalho, por ela já ser desde 2014, pelo menos, no interior e desde a década de 2000, mais ou menos, por volta de 2001, posso estar me enganando quanto a data, mas pós-2000, o processo já é 100% eletrônico. Então, qualquer ação que é distribuída desde então, ela já é eletrônica. Não existe mais papel. Por isso que... Então, hoje é possível fazer a distribuição de processos? Perfeitamente. Inclusive, quando os prazos estavam suspensos, ainda assim, era possível a distribuição de ações. E tantos os juízes, os desembargadores e os servidores estão de casa trabalhando. Então, se alguém tem uma necessidade urgente, ou ainda que não urgente, ela vai distribuir normalmente a sua ação, o advogado pode ajuizar a ação, vai ganhar um número, vai ser distribuído, vai ser analisado, se tiver alguma tutela de urgência. Óbvio que as audiências presenciais ainda não temos no momento, mas já temos as telepresenciais. Então, se é um tipo de audiência que as partes queiram e a gente consiga fazer telepresencial, o processo vai tramitar, ele vai correr normalmente, ainda que estejamos nesse período de isolamento. Então, a justiça não parou, a justiça continua prestando as tutelas jurisdicionais necessárias. Ótimo. Doutor Luiz Guilherme, nosso tempo acabou, passa muito rápido, a gente não tem muito noção, os assuntos são muito extensos e muito profundos nesse momento. Nós gostaríamos, em nome de toda a audiência da TV Zoom, do programa Ponto de Vista, agradecer a sua presença, sua boa vontade. A gente sabe que o senhor está trabalhando, fazendo audiências, outras demandas inerentes a sua função. Muito obrigado pelos esclarecimentos, gostaríamos de agradecer também aos nossos telespectadores. Um registro que eu acho muito importante de ser feito é que o nosso programa, ele está sendo gravado no dia 5 de maio de 2020, ele não vai ao ar no dia 5 de maio. Por que que isso é importante? Porque, provavelmente, quando ele for ao ar, é possível que haja algumas modificações, alguma mudança no cenário, porque a todo tempo, a toda hora, as coisas estão mudando. Doutor Luiz Guilherme, muito obrigado. Um minuto para a sua palavra final, vou contar com o seu poder de concisão para a gente se despedir. Ricardo, eu que agradeço a você e a TV Zoom pelo convite. É importante, nesse momento, a gente esclarecer essas questões para a sociedade. Mais uma vez, dizer que a justiça não está parada, a justiça do trabalho, ela está funcionando, ainda que telepresencialmente, as demandas estão sendo atendidas, os processos já estão tramitando, principalmente a partir dessa semana, do dia 4, e como você falou, é tanta mudança que, provavelmente, quando for ao ar, já pode ter uma outra medida provisória, novas leis, nesse caso específico, mas o importante é que nós fiquemos em casa, que, caso precise do judiciário, que usem as ferramentas necessárias de comunicação e agradecer sempre o convite e estou aqui à disposição para, se precisar, a gente esclarecer novos pontos e os telespectadores pela audiência. Muito obrigado. Muito obrigado. O programa Ponto de Vista vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado ao doutor Luiz Guilherme pela sua presença conosco. Falamos sobre direito do trabalho, sobre a justiça do trabalho, os impactos disso nesse momento tão delicado. importante é o que o doutor disse, ficar em casa todos aqueles que podem e aqueles que têm demandas, que acessem a justiça do trabalho, empregadores, empregados, trabalhadores, para que a gente possa atravessar esse momento, um momento muito difícil, um momento excepcional e um momento que certamente ficará na história de todos nós, a história da nossa geração, que a gente possa fazê-lo com bastante sabedoria. Semana que vem nós estamos de volta com outro convidado, com outro tema também, do seu interesse. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.